Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui da Aleman chegando para trazer um videozão de Free Fire hoje um pouco diferente, tá? Estou com a minha TV aqui atrás, mas eu vou estar mostrando para vocês aí uma novidade, cara Eu fiquei abismado com essa novidade que é muito diferente, cara Eu vou estar mostrando para vocês um videozinho já já Mas primeiro já deixa aquele likezão aí para fortalecer Se não for inscrito, já se inscreve aqui e ativa a notificação Galerinha, esse é um video diferente aqui de Free Fire Mas já já a gente também vai estar falando das novidades que está chegando no Free Fire hoje No dia 16 de julho de 2021 Primeiro vamos falar, cara, dessa novidade muito louca Eu vou estar mostrando o video aqui para vocês E cara, eu jurava que isso não ia acontecer, mano Mas se liga nesse video que saiu no Free Fire em Tailândia, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Se liga! E aí E aí É isso aí, galera, que vocês viram, tá? Vocês acreditam, mano? Eles vão lançar uma skin da prancha em forma de cavalo, cara, é isso mesmo. O Brasil ainda não tem data de chegar, mas, cara, que coisa diferente, né, mano? Comenta aí o que você achou. E agora vamos para as novidades do dia de hoje, beleza? Bora pro vídeo. Beleza, galerinha? E entrando aqui no nosso Free Fire brasileiro, aqui no nosso serviço brasileiro, hoje, dia 16 de julho, não tem nenhuma novidade por enquanto. Pode ser que chegue às 4 horas por enquanto, só tá aqui essas notícias aqui normais, né? Lembrando que hoje, amanhã, aliás, a partir das 4 horas da manhã do dia 17, você já pode estar fazendo chame de volta, certo? E também resgatando a prancha Glow, beleza? Que vai estar aí disponível a partir das 4 horas. E o chame de volta, né? Você já usando aí pra chamar a galera, você vai estar coletando isso. Se você chamar sete amigos de volta, você vai estar pegando, ó, 3, 6, 11 tickets diamante, tá? Além das luvinhas aqui pra você poder fazer a troca aqui e pegar a skin feminina aqui deste evento, beleza? Fora isso, cara, não tem mais nenhuma novidade por enquanto. No horário que eu tô gravando aqui, esse horário é por volta da meia-noite 15, meia-noite 20, mais ou menos, que eu tô gravando. No servidor brasileiro não tem nada. E nós vamos também entrar no servidor da Tailândia pra ver o que que mudou lá, mano, e como que você vai pegar aquela skin da prancha, né? A prancha do cavalo. Já deixa o like aí e vamos lá no servidor da Tailândia ver o que que tem de diferente, o que que mudou lá, beleza? Simbora. Então, galerinha, entrando aqui no servidor da Tailândia agora, já que o vídeo lá mostrava da Tailândia, então eu vim aqui e conferir no servidor da Tailândia como é que estava esse evento que traz essa skin dessa prancha aí, né, em forma de cavalo, mano. E ele chegou aqui também na Tailândia, ele tá aqui no evento da loja, tá? Que é essa primeira aqui, junto com ele ainda tá vindo a calça jurical vermelha, né? E no Brasil, mano, a gente não sabe como é que isso vai chegar. No Brasil, a gente não sabe ainda como vai chegar a calça vermelha. Mas aqui na Tailândia, pelo menos, veio através de um evento que eu vou estar abrindo aqui mostrando pra vocês, mas primeiro vamos ver aqui, ó, tem a calça angelical vermelha, tem a skin aqui da prancha, certo? Tem essa caixa aqui que pode vir esse facão, tá? Tem muita coisa aqui interessante neste evento aqui da Tailândia, que é onde tem essa calça, tá? Que vai vir no mesmo evento do cavalo, ó. Vamos entrar aqui em desbloquear pra gente ver o evento. Neste evento é uma roleta, é a roleta, roleta mágica, certo? E nessa roleta mágica você vai girar ali, ó, segundo as regras aqui dele, você vai girar o tabuleiro pra obter mais itens, e é dividido em três tipos, tá? De uma vez, dez vezes especial, né, que são essas aqui, ó, uma vez, dez vezes especial, e tem esse outro aqui que é de 50, 50 dimas, que é o especial aumentará a taxa de sorteio do grande prêmio. Os itens obtidos no evento serão enviados para a sua mochila, para o seu inventário, pelo seu cofre, imediatamente, tá? Então, olha só, mano, tem esses giros, e conforme você for girando, ó, você ganha premiação aqui em dez giros, vinte giros, e quarenta giros com essa mochila, e aqui tem a calça angelical vermelha, tem aqui a skin da prancha, além de 99 diamantes, esses aqui são as premiações melhores que tem aqui, e aqui em 999 diamantes pra você girar, mano. Mas, cara, interessante demais esse evento, e no Brasil a gente não sabe como que vai chegar, né, mano? Provavelmente havia um evento muito, muito roubado no Brasil, mas vamos aguardar pra ver, eu não sei se já veio, não sei, porque eu tô gravando esse vídeo antes de gravar o outro, tá? Mas, comenta aí, galera, o que você achou dessa nova prancha, beleza? Galera, esse foi um vídeo um pouco diferente, espero que vocês tenham curtido aí, deixa seu like, se inscreve e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Eu sou Marcelo Aponte, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, e eu, ó, fui! Ah, tá do outro lado, boa, 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 foi boa, foi top. Hahaha, ele foi pra mim matar o cara, matou ele. Ah, aí, cadê o cara? Nossa, que goiá bonita! Muito goião! Guita! Grita! Então, vamos lá.